Hoje eu tô aqui no Super Santa Marta e eu já peguei o meu tabloide, porque aqui tem muitas ofertas em todos os setores pra encher o carrinho. Tem amaciente de roupa 5 litros, só R$ 9,69. Detergente em pó ou lavagem perfeita, R$ 13,95. Filezinho de frango ceara 1 quilo, R$ 9,98. Óleo de soja soia 900 ml, R$ 2,95. E cerveja esculpio sem lata, 350 ml, só R$ 1,85. Aqui no Super Santa Marta também tem muitas opções de flores, pra você deixar sua casa mais bonita, pra dar aquele presente. Também tem um estacionamento coberto pra ficar bem mais tranquilo. E agora o seguinte, se você quer trazer as crianças, dá só uma olhada, tem um playground muito bacana. Vem pra cá você também, vem pro Super Santa Marta.